Olá galera beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. Bom, hoje eu tô sozinho, porque hoje é dia de vingança. No último vídeo, pra quem não viu, o Delete me trollou. Ele fez coisa aqui no moço baú, tá aqui em cima do card pra quem quiser ver. E eu deixei mais do que avisado pra ele que ia ter volta. Mas, vocês estavam comentando pra eu não fazer nada, alguns estavam comentando pra eu roubar os diamantes dele, alguns estavam falando pra esconder os itens dele, e tinha pessoa falando que eu tinha que fazer ele pagar pelo que ele fez. Então vocês me deram uma ideia. No último vídeo, eu e o Delete demos uma reformadinha aqui na vila, como você pode ver, agora tá tudo um pouco mais harmônico, um pouco mais bonito, tá tudo legalzinho, né? As vila tá arrumando aqui, ó. Tá um bagulho bom. E isso aqui é mais do que perfeito pro que eu quero fazer hoje. Antes, eu vou precisar do Delete em si, porque eu preciso ter certeza que ele seja fora da casa dele. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Lembra que ele não parava de plantar árvore aqui pra tampar a vista da minha casa? Ele quer madeira? Ele vai ter madeira. Enfim, deixa eu ligar pra ele e ver se eu consigo fazer ele vir aqui. Ó, eu vou tentar entrar em chamada com eles agora, hein? De manhã. Ô, ô, ôi PKB. Ô, Delete. Oi. Tu pode entrar no Minecraft e mandar de rapidão? Quanto tempo você acha que demora? Acabou de começar, velho. Por quê? Por causa que eu deixei um item meu com você. Que item? Eu deixei minha picareta contigo. Sério? Cara, eu tava olhando aqui sua loja e você escreveu Kaisa. Seja o ensto, não o nesto. O ensto. Sério? Sim. Então não precisa ser o nesto, posso roubar se eu quiser, né? Quando eu acabar e você entra aqui, vai de crer, então. Até daqui a pouco. Cadê, tu ficou com a minha picareta? Não. Sério? Não, você não me deu nada, não. Me ajuda a achar, então. Acho que eu perdi. Onde que a gente tinha guardado os itens? Eu não lembro. Mano, você não guardou os itens, velho. Os itens que eu saí, eu tô aqui, velho. Tá, então pode ser então. Daqui a pouco, quando eu arrumar, eu te chamo, então. Ó, tá bom de itens aqui, velho. Não tem nada, não. Pode ser trafetor, pode ser trafetor. Distraímos ele. Descobrimos onde ele tá. Ele tava meio irritadinho. Cês viram? Que ele foi jogar CS lá, ele pôr na partida. Que ele é ruim, né? Vamos combinar. Mas, né, acontece. Ó, ele saiu mais ou menos aqui. Perfeito. Eu vou pegar o meu cavalinho aqui, ó. O Luma. Vamos lá pro deserto. Eu vou pegar um montão de areia. Eu vou cobrir a casa inteira dele. Eu também peguei um pouco de linha. Porque eu quero ver os lugares que eu vou cobrir, né? Acho que eu vou cobrir só a parte de dentro aqui. Bom, na hora eu vejo. Vamos pegar areia. Vou levar essa cerquinha aqui, né? Ninguém viu nada. Porque eu já consigo prender ele em algum lugar. Não fico medo de perder ele. Eu sempre tô indo pra lá. Eu vou ver se eu vou perto daquela vila de NPC. Porque daí, se acontecer algum problema, eu posso dormir lá já também. Então, já vai ser bom de todos os jeitos pra mim. Aí, ó. Pronto. Agora vai ser legal. Porque eu vou trolar o Dreads de um jeito que vai ajudar ele. Eu vou dar a madeira que ele queria. Mas eu vou deixar ele irritado porque ele fica me trolando. Aí, eu vou fazer ele apagar. Me prender. Não bora mexer comigo não, né, galera? A gente aqui, ó. Vou falar pra vocês. A gente é os bolinhos. Então, quem ataca a gente, ó. Vingança dos bolinhos. Bolinhos é gostoso, né? Por isso que eu falei. Eu gosto de bolinhos. Vocês gostam de bolinhos? Comentem aí quem gosta de bolinhos. Aqui. Boa. Só deixar o meu cavalo em algum lugar aqui. E daí a gente pode começar a pegar areia. Bom, eu acho que eu vou acabar pegando muita areia. Então, provavelmente eu vou fazer uma timelapse. Pronto. Fica aqui, maninho. Até daqui a pouco. Olha o navio abandonado. Será que tem ali? Antigamente, você dava um oi no oceano e já tinha 20 barcos. Agora, nessa versão, que é snapshot, que o mapa foi gerado em snapshot da 1.16. O Minecraft arrumou isso. Agora é um pouco mais araxá. Então, acho que talvez os itens estejam melhores. Vamos descobrir. Ah, esmeralda. Ferro é bom, cantamacinho. Lápis azul e pepita. Mas é pra ter pelo menos dois baús e no máximo três. Então, não acabou a nossa procura ainda. Ó, mais um baú aqui. Livro, mapa de tesouro e pena. É, pelo jeito, só são esses dois aqui. Tá bom, o fim. Valeu. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse mapa. Quem sabe depois eu passo a explorar aquele mapa quando eu pego meu cavalo. Vai que tem alguma coisa útil. Ih, já tá ficando de noite? Então, é o seguinte, gente. Vou na vila, vou dormir e vou voltar com uma timelapse aqui pegando areia. Pode ser? Ah, antes de começar a timelapse, eu só queria falar o seguinte. Nesse mês, a gente tá atrás da hashtag LXJ200K. Então, pra isso, eu gostaria muito de pedir pra vocês tentar bater a meta de 7 mil likes nesse vídeo aqui pra ajudar na divulgação. E também pra todo mundo se inscrever e mandar um canal pra algum amigo pra gente tentar chegar a 200 mil até o final desse mês. E se isso acontecer, eu trago um vídeo com o Facecam. Pode ser. Nossa, tem vergonha. Eu trago um vídeo com o Facecam. No último vídeo, 57% das pessoas que viram o canal eram inscritas. Agora, vocês conseguiram aumentar pra 58,3%. Então, ó, vamos tentar chegar a 59% nesse vídeo. Então, ó, amanhã eu aviso como que vai estar o resultado. Só depende de você. Então, se inscreve aí que não é inscrito. Ó, você tá vendo os vídeos? Você tá gostando? Então, se inscreve aí. Vai, dá uma chance. Manda pra algum amigo se inscrever. Vamos fazer um negócio legal, beleza? Enfim, tá na hora de começar uma time-lapse, né? Bora lá. Bom, hoje na lista dos membros dos inscritos, o primeiro, a mozão que vai falar, porque é um membro... O bagulho é louco. Nossa, o cara botou poder no bagulho aí. Pode falar, vida. É, o Vicky, que era membro ferro há dois meses e agora virou membro esmeralda. Mano, o Vicky virou membro esmeralda. Mano, não faz nem esse... Obrigado, do fundo do coração. Já aproveitando, a gente lançou o membro nederito. Não que alguém vai virar, mas lançou. O Vicky vai. O Vicky vai, vamos ver, duvida. Ó, e queria mandar um nome também pro Todd Senpai, pro Yuin, que é membro a um mês, pro Só Bicharia, pro Luan, que é membro a um mês, pro Senhor Derp, pro Lucas Master, pro João, que é membro a um mês, pra Vladiane Alves, pro Gui Bível, acho que é assim que fala, pro Eric Chagas, pro Gilmar Wost, LG Memes, que é membro ferro. Valeu, mano. Já na parte dos inscritos, queria mandar um nome pro Felipe Tuller, que veio pelo Memed by Lawrence, pro DKS26, que veio pelo Android Elite, pro Matheus A.V. A Jogas, que veio pelo seu irmão, que é o Lucas, pra Mafalda Santos, que veio pelo Davidzinho Games, ou Davizinho, não sei como que fala, amigo. Pro Fabrício FSD, que veio pelo Jorge, e pelo KM Games, que veio pelo João Pedro. Muito obrigado por estar compartilhando o canal, e muito obrigado a todo mundo que está virando membro, e muito obrigado a todo mundo que está virando membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto, ajuda muito o canal, e tem lives exclusivas. Isso é legal, né? Pronto, pegamos os exatos sete packs de areia. Estamos prontos pra voltar, mas antes eu quero dar uma exploradinha nesse mapa. Pô, pelo menos acabamos de descobrir o caminho dele já. Estamos perto, é pra cá agora. Vamos ver que tipo de tesouro que vai ter nesse lugar, hein. Ó, a bolinha tá crescendo. Ai, morremos. Nossa. Estamos chegando. Já vamos começar a aparecer na pontinha do mapa. Acredito eu que vai estar ali naquela pontinha daquele rio. Vamos ver. Eu queria que tivesse um coração do mar. Te falar, eu nunca fiz aqueles bicos do mar. Então, se rolasse a oportunidade, eu estaria interessado, gente. Eu preciso só aproveitar e matar essas vacas, já que elas são longe de casa. Nossa, mas não dropou um couro, sério? É, a caça aos couros vai dar trabalho depois. Bom, vamos focar da caça ao tesouro agora, né. Tá, de acordo com o mapa, é pra ele estar naquela pontinha de ilha. Deixa eu ver se consigo ver alguma coisa. Talvez seja um pouco mais pra frente, vamos ver. De acordo com o jogo, o X está exatamente aqui. Vamos começar a cavar. Só pra precaução, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, nada. Eu acho que é mais ou menos aqui, deixa eu ver. Opa, agora foi. Uhul! Muito ferro. Um diamante. Duas TNT. Peixe assado, nossa. Legal. E o coração do mar, que era uma coisa que a gente precisava. Pra ser sincero, eu nunca nem fiz esse conduíte aqui do mar. Eu vou ter que pesquisar como que funciona e como que faz. Mas eu sei que tem que matar o afogado e conseguir aqueles náuticos, não sei falar. Enfim, isso vai ser mais pra frente, porque eu ainda tô um pouco longe de começar a fazer alguma coisa dentro da água. É mais porque eu moro no deserto, né. Nem tem água lá. Opa, vamos matar isso aqui já. Vai que dropa. Por enquanto, não. Bora pegar nosso cavalo. Bora voltar pra casa. Bora, cavalo. Pronto, já deu uma mínima organizada no baú. A gente tem bastante areia, hein. Até misturar com um pouquinho mais o que a gente tem aqui, ó. Deu quase uma hotbar inteira de areia. Então, tamo bem. O próximo passo é madeira. Porém, eu não tenho muita madeira e também não quero que ele use essa madeira. Porque eu tenho certeza, eu conheço ele. Na hora que ele ver a trollagem, ele vai ficar com raiva, mas vai pensar. Ah, pelo menos eu vou ter um montão de madeira pra usar. Não, hoje não, Delete. Agora que o bagulho fica louco, vocês vão ver. E, ó, eu marquei aqui que eles são por aqui, né. Vou com o cavalo do Apu pra comemorar que ele tá voltando, galera. Que hoje eu vi ele lá no Discord, hein. Nossa, que é só questão de tempo até ele gravar. É melhor do meu cavalo do Apu. Bom, eu acredito que pra cá é mais exército e pra cá talvez seja uma savana. Eu preciso achar um lugar que tenha árvore. Olha, árvore. Não importa o tipo de árvore que eu pegar, porque eu só preciso de madeira e muita. Então, tanto faz. É, acho que aqui vai ser um lugar bom. Pronto, cavalo do Apu. Pronto, vou quebrar a árvore até encher meu inventário. Enfim, quebrar a árvore é um pouco chato. Então, eu vou acelerar aqui numa mini time lapse. E daqui a pouco eu volto. E daí eu conto mais pra vocês dos meus planos. Então, pum pum, time lapse. Pronto. Finalmente pegamos todas as madeiras e vamos dar início à nossa trollagem. Basicamente, eu queria fazer uma surpresa pra ele. Primeiro, eu vou tirar todos os animais dele aqui por segurança e colocar pra cá. E segundo, eu vou encher tudo aqui de areia na entrada, pra dar um trabalhinho pra ele tirar. Aí, aqui dentro que entra a bagunça. Por sinal, isso era pra ser um esconderijo, mas ele deixa aberto toda hora, então acho que não é um esconderijo mais. Eu vou encher aqui de madeira. Ele não era um cara que amava madeira tanto que toda hora tinha uma árvore na frente da minha casa? Vamos ver se ele vai amar quando tiver madeira na casa dele inteira. E melhor, quando ele for quebrar, madeira não vai dar pra usar, porque eu vou fazer de escada. Esse é o meu plano. E ó, não vou mentir não, acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem... Ó, eu não vou quebrar nenhum bloco dele, porque a gente evita quebrar o bloco um dos outros. É meio que uma regra, tipo, não é uma regra, mas é um combinado. Então, eu só vou colocar onde não tem bloco. E ó, vai faltar madeira, eu vou pegar mais, ó, que beleza. Pronto, ó, quanta madeira... Como é, dá pra colocar embaixo? Olha só quanta madeira foi. Foi um pack e sobrou 16. Um pack, então... Um pack e 41 de escada só na primeira sala. Tem aqui debaixo e tem ali. Vai ser uma beleza. Tem um buraco aqui? Vai aqui também, vai no buraco também, não tem problema não. Pronto. Vai em tudo. Beleza, né, galera? O The Led vai ficar louco. Vai todo mundo no... Não precisa nem comentar no vídeo dele pra ele ir pra casa dele. Porque ele vai ter que ir na casa dele alguma hora. Meu Deus, acabou nossas escadas. Vou ter que pegar mais madeira. Ah, agora eu tô gostando disso. Faz tempo que eu não trolou ninguém. Tipo, o mais perto de trollagem de fazer eu fiz foi... Lá com a Poo. E não foi uma trollagem, trollagem, trollagem. Foi uma brincadeirinha, sabe? Pô, eu vou ajudar ele fazendo aquela casa ali embaixo. Ainda mais que ele tá sumido. Só vai chegar, vai ter coisa pra ele já. Agora, isso daqui, mano, que eu tô fazendo... Meu Deus do céu. Aliás, quem ainda não viu minha casa nova, com detalhe e tudo mais, passa aqui no cardzinho que tem um vídeo aqui eu mostrando minha casa nova aqui, ó. Eu fazendo ela junto com a mozão, gente. Eu trouxe minha namorada aqui pro canal. Vocês vão ver, bem legal. Então, ó. Quem não assistiu, passa aí no canal e vê. Ficou bem legal o vídeo. Deixa eu ver aqui se na lojinha do The Led não vende alguma coisa pra eu quebrar mais rápido aqui, ó. Essas madeiras aqui. Eu já... Né? Gente, eu vou fazer uma placa aqui. Vou colocar nessa lojinha aqui. Essa lojinha aqui tá precária, hein? Cadê a crafting table da lojinha? Ah... Vou fazer... Deixar aqui. Vem aqui, ó. Bom, deixa eu ver as plaquinhas aqui na loja do The Led. Gostaria de encomendar livros de eficiência e remendo. Pago bem. Assinado LGDJ. Daí quando ele entrar aqui ele vai ver que eu fiz a encomenda e talvez ele vá lá pescar os livros e vai conseguir. Bom, tomara, né? Tipo de loja essa que não vai tratar bem os clientes. Tá. Agora eu vou lá, vou pegar meu cavalo e vou buscar mais madeira de acássia. Bom, vou lá na mesma floresta que ela é bem pertinho e eu vi que tem bastante madeira. Vai ser bom. Enfim, comentem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Estão gostando aqui desse teminha diferente aqui, brincando com o The Led e tal. Ó, eu sei que tem pessoa aí que, tipo, pode ficar bravo ou algo do tipo, achando que o The Led vai se editar. Mas não, a gente é bem amigo. Tipo, a gente não só grava junto, a gente joga junto, conversa todo dia. Então, tipo, no máximo na hora ele fica bravo. Mas depois que ele terminar de gravar ou até quando estiver gravando, ele vai começar a rir. Então, gente, não precisa se preocupar. Tanto ele quanto eu e quanto a Poo somos muito amigos e essas brincadeiras que nós faz aqui não vai deixar ninguém chateado, tá bom? Mas só pra não perder o costume, depois todo mundo passa lá no canal do The Led e começa seus olhos nos comentários, não é só pra zoar, né? Ah, e aliás, ó, que história é assim que vocês contaram pra ele? Ou como que usa o meu esconderijo? Vocês são fofoqueiros, né? Eu vou pra... Ó, se vocês continuarem contando as coisas pro The Led, eu vou ter que parar de mostrar daí, né? Não pode contar. Se eu vi o esconderijo secreto, é só nosso, entendeu? Tipo, ó, você pode falar assim, ó, tipo, ô The Led, ele já tem o esconderijo secreto, mas não fala como que entrou, né? Enfim, eu peguei um pack de madeira bruta e não foi o suficiente. Então, eu vou tentar pegar um pack e meio, dois packs agora e vamos ver se vai. Ah, verdade! Ó, gente, eu acho que isso vai ser legal pra vocês, então, presta atenção. Geralmente, eu tô tentando fazer algumas lives pros membros aqui, jogando Minecraft Mandagem, nosso mundinho, tipo, quando eu vou ter que, por exemplo, pegar a madeira aqui e vai demorar mais que 10 minutos, eu abro live e faço com eles, com os membros. Daí, isso é bem legal e tal, os membros conversam comigo, eu faço uma live pra eles, é bem divertido. Mas, eu queria fazer uma live pra todo mundo, exatamente, até pra quem não é membro. Tipo, você é inscrito, tu pode ver a live, essa é a minha ideia. Então, é o seguinte, fica de olho no canal, que eu vou tentar fazer uma live sábado, mas eu não garanto nada, eu vou avisar, ok? Então, fiquem de olho no canal aí, ativem o sininho, assistam os vídeos e eu vou avisar, tá bom? Daí, a live eu vou ver se eu trago o Apu ou o Delete ou os dois. A gente joga aqui e faz alguma coisa, bem legal. Então, todo mundo vai poder conversar com a gente, vai poder fazer perguntas, vai poder fazer piada, vai ser bem legal, vai ser bem legal, vai ser bem legal. E pronto, vamos embora, finalmente, pegamos um montão de madeira, o machado quebrou aqui na nossa mão. Então, agora é pra dar tudo certo, temos um PEC 49 de madeira, deve dar pro que a gente precisa. Por falar nisso, eu li um comentário de um inscrito falando que o Delete tá fazendo loja e eu tô sendo dono de imóvel, porque eu já tenho uma, duas e tenho uma casinha assim, eu tenho três casas já, né? Bom, vamos ver, vou fazer um condomínio aqui, daí eu coloco o nome de vocês pra vocês morarem comigo, que vocês acham que é dar um aluno no apartamento aqui, cada inscrito tem um daí. Isso é uma boa, né? Quem sabe, né, no futuro. Enfim, vamos voltar ao trabalho, aqui é, né, depois tem que fazer umas placas aqui pro Delete, verdade. Tem um mob que tá preso, mas ele não tem corda? Ah, tá aqui. Peguei todos os bichos aqui do Delete, né, eu tenho que pegar com calma aqui, por causa que, por mais que os bichos não sejam, meu, eu cuido deles, porque eu não quero que nenhum bicho que se machuque ou algo do tipo. Então, ó, um vem pra cá, ó, vem de boa, outro vem aqui, outro vem aqui, tem mais uma corda em algum lugar. E você vem aqui, pronto. Agora todos os mobs estão seguros aqui, no máximo eles quebram a pilotação, mas isso não vai ser um problema. Agora a gente pode voltar a trabalhar na trollagem. Pior que você olha aqui, você não acha que eu fiz nada, né? Ó, vou pegar três pedras aqui do Delete, mas pedra eu não tenho problema pegar, porque ninguém tá juntando e não faz falta, então tá bem de boa. Eu ia fazer uma chave de ferro, mas não vai dar pra eu entrar aqui e devolver os ferros dele, porque vai tomar um buracão. Então, ó, ó, olha o trabalho que eu vou ter aqui. Aí, só pra, só... Ah, sério, eu tenho que fazer aqui também. Enfim, ó, agora parece que é uma parede normal, ele nunca vai suspeitar. Olha que beleza, ó, ficou linda a casa dele. Olha como tá ficando, gente. Tem que fazer mais, cadê esse crafting table aqui? Vai todas essas madeiras nisso daqui, eu tenho certeza, ó. Primeiro, a primeira camada de teto já foi. Mas, sério, tá começando a ficar um pouco confuso saber onde eu coloquei esse card e onde eu não coloquei. Acabou as madeiras de novo, vou ter que pegar mais um pouquinho. A parte boa é que tá começando a acabar, falta aqui e ali fora só. Pra isso, eu vou passar em casa e pegar um machado melhor, nem perdo que eu vou com um machado ruim. Aqui, ó, as três pedras dele eu já vou devolver. E eu lembro que eu peguei ferro em algum lugar, aqui, ó, peguei ferro, lá no baú de tesouro. Infelizmente, não tem como eu devolver certinho no lugar que estavam as pedras dele, mas eu vou colocar em outro baú, daí ele pega depois. Enfim, machado feito, coloco aqui as pedrinhas dele aqui, ó, três pedras aqui. E vou lá pegar mais madeira, então daqui a pouco eu volto. Pronto, mas é mais escadinha aqui, né, como quem não quer nada. Nossa, aí tá começando a acabar já. Olha, vocês viram, a gente faz trollagem, mas se a gente estraga coisa do amigo, a gente arruma. Aqui, aqui é amizade, ó. Estraguei o arbusto seco dele, não tem problema. Eu vou pegar um que era meu, que eu vou ver na minha construção e vou colocar no dele. Só tem um aqui, né. Aqui, ó, tem um aqui, ó, vou levar lá e vou colocar de volta. Aqui não tem essa, não, porque nós não vai estragar a casa de ninguém aqui, não. É, a gente não faz trollagem, mas nós é amigo, né, então tem que fazer direito o bagulho. Porque, ó, vocês viram? Ele veio na minha casa, explodiu a TNT, mas ele arrumou um buraco, ele fez tudo em certinho. Aqui, pronto. Sabe o que ia ser legal? Agora o corquinho dele. Uh, falta pouco, acho que meio pack de escada já dá pra terminar aqui. Uh, vamos lá buscar pela última vez. Agora vai ser rápido. O que vocês estão achando da minha trollagem? Você acha que vai ficar boa? Você acha que o Delete vai gostar? Aliás, a trollagem não vai ser só isso, não. Vai ter mais coisa. Tipo, vou fazer um bagulho bonito, assim, vou fazer umas plaquinhas, textinhas, assim, pro Delete ver e tal. Vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. E a parte boa é que o Delete vai gravar vídeo hoje também. Então, tipo, na hora que ele entra pra gravar, já vai ter feito a trollagem. Então não tem perigo dele acabar assistindo a trollagem no meu canal. Então, com isso, eu tô bem sossegado. Bom, o que eu tenho aqui já deve dar, mas eu vou pegar só mais um pouco, só pra garantir. Pronto, agora acho que deu. Já vou voltar pra casa. Caraca, ainda bem que eu não tampei a crafting table aqui. Bom, não vou fazer tudo de escada agora, porque eu não sei se vai precisar. Então eu quero desperdiçar mais. Quanto que eu mais quero ver é a reação do Delete quando ele ver isso, sério. Pronto. Do jeito que tá, ele vai achar que tudo é bloco. Nossa, tá perfeito, olha isso. Tá, e como ele não fosse suficiente, agora vem a parte da areia. Aqui, não vou pegar muita areia não, por causa que a areia é chata de tirar. Eu não quero que ele tenha que passar por isso. Bom, o meu plano é que a princípio ele pensa que a trollagem é só essas areias aqui. Meu Deus, olha o que eu fiz com a casa dele. Perfeito. Agora que eu terminei aqui, eu vou começar a preparar a trollagem. Bom, eu acho que seria mais inteligente eu fazer um vídeo pra ele fazer ele assistir. Então, eu vou fazer um livro e pena e vou colocar dentro de um baú aqui. Acho que é o suficiente. Uma pena, uma tinta e tem livro aqui. Ah, é com bolsa de tinta, não é com corante. Tá bom, livro feito. Então, eu vou colocar... Ó, o Delete deslogou mais uma vez aqui. Vou colocar um baú aqui, colocar uma plaquinha escrito Abra Delete. Vou deixar aqui e depois eu tiro. Pronto, perfeito. Risada maligna. Abriu o baú antes de tudo e gravando aqui. G-L-G-G-J para Delete. Secreto, 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 secreto. Tá bom, vou escrever o livro aqui e eu já vou. Pronto, escrevi o livro. Eu coloquei... Não faça nada antes de ler isso. Siga as instruções que eu mandar ou você vai se arrepender. Um, grave tudo a partir de agora. E dois, assina para o químico que vou ter. Mandar no Discord é bolinho. Espero que goste do presente. Assinado L. E o nome do livro é V de Vingança. Temos aqui o V de Vingança com as instruções. Assim é bolinho. Acabei de falar com o D-Led no Discord e ele tava bobeando lá. Vou colocar bastante areia aqui. E madeira de acássia. Não, essa madeira aqui não. Assim, perfeito. Aí quando ele abrir o baú vai ter a surpresinha pra ele. Então, ó. Temos aqui. Secreto. Abra antes de tudo, ok? Blá, blá, blá. E pra quando ele vir pra cá vai ter um aviso. Enfim. Agora é o seguinte. Eu vou lá. Vou gravar o vídeo explicando as coisas que é pra ele fazer. Tipo, tem assim, ó. Aqui, ó. Eu vou gravar um vídeo pra ele. Vou mandar o arquivo só que com senha. Pra ele abrir a senha vai ser bolinho. Então eu vou mandar lá. Pra ele ver no vídeo dele. Tá aí vocês vendo o vídeo dele. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui. Comenta bolinho. Vejo vocês no próximo vídeo. E vamos ver como que vai ser a ação do D-Led depois. Eu vou rir muito, eu acho. Enfim, é isso. Ela falou oi. Opa. Ah, e a gente é amigo. Nada disso aqui é sério, tá bom? Então ninguém precisa se preocupar.